Oi gente, estamos ao vivo na Praça da Matriz, fazia tempo que a gente não tinha vindo aqui A última vez que nós aparecemos por aqui foi no San João Fazendo live pra vocês no San João, vamos dar um rolê aqui na praça Tá tendo uma roda de capoeira aí, valeu Agenário Pra você que segue a gente, estamos ao vivo Vamos dar um rolê aqui por cima, vamos passar de frente A gente ia fazer um vídeo diferente hoje, a gente ia falar sobre a reforma da igreja ali Nossa Senhora Imaculada Conceição, aqui em Macaúbas Mas o padre não se encontra aí, está lá na diocese de Caipité Enfim, vai ficar aí pra outro dia, a gente vai marcar pra gente falar um pouco da reforma Que está acontecendo aqui na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição A igreja da Matriz, tá ok? Está passando por uma reforma aí, a gente Ela é E a gente precisa falar sobre ela Mas pra falar sobre ela Tem que ter a autorização do padre O padre não se encontra aí Nós fomos à secretaria Conversamos lá E aí agendamos aí pra Segunda-feira a gente está aqui Falar sobre a reforma Bom, vou adiantar aqui um pouquinho da reforma, né Lá em, a interna, a interna As missas estão acontecendo ali do lado, né E os bancos foram retirados dentro da igreja, né E colocados ali na lateral, ok? E o forro também Praticamente é acredito que a semana que vem Já começa aí a ser colocado o forro de madeira É o forro de madeira, pessoal Vocês vão vir acompanhar com a gente pela primeira mão, hein? Acontecendo uma rodinha de capoeira aqui Hoje, sexta-feira Vamos ver um menino jogando capoeira aqui Pra você que gosta de uma boa capoeira Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Sai, sai, Catarina Essa parte do meu aí, ó São os que estão acendendo também, né Mas está muito legal aqui É o forro, é o forro, é o forro É o forro, é o forro, é o forro É o forro, é o forro, é o forro 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 O pessoal ali está com também Esbrinquedo pra criançada aí na sexta-feira Criançada aí pode ter um Um lazer aí na sexta-feira Tem escorregador ali, ó Criançada, pula, pula Hoje, sexta-feira Ó, e onde eu falo que está acontecendo as missas aí agora É aí, os bancos foram tirados lá de dentro E colocaram aqui debaixo da cobertura Aí é uma cobertura E as missas estão sendo celebradas aqui Ok, gente? Pra vocês ficarem sabendo mais um pouquinho De Macaúbas A gente vai falar sobre a reforma da igreja Como já tinha dito, né A gente só não vai... Ia passar lá dentro Ia começar essa live Ia passar lá por dentro Pra falar a respeito da reforma Que está acontecendo na igreja Nossa Senhora Imaculada Conceição Aqui em Macaúbas É... Macaúbas Terra amiga Só pra lembrar aqui Que no São João Nós estivemos aqui Estava topado Repleto de pessoas, hein Tá muito legal E nós estamos com Givanildo Barbosa Boa noite José Roque Mareiro Roque Boa noite Boa noite a todos Um outro final de semana Nessa Oliveira A praça está muito bonita Gil Gil Eno Dias Macaúba, cidade linda Saudade Gil Eno Dias Capoeira Aí sim, hein Também tinha os adereços Foram removidos, ó Esse localzinho aqui É bem legal Pois é, pessoal Vai ficar aí pra próxima semana Pra gente trazer pra vocês aí Né Falar um pouquinho da história Da história da igreja Também É importante falar Que alguns movimentos Monumentos Construídos aqui Antigos E Macaúba Vamos trazer esses flash Também pra vocês Hoje a gente ia fazer O programinha da tarde Né Mas a gente vai mudar De programa A gente pensou bastante Nós vamos mudar Vamos fazer só flashes mesmo Ao vivo Ao meio dia Nós vamos fazer Outra programação Pra trazer pra vocês Né Sobre Assuntos Sobre matérias Sobre notícias Novidades Enfim Ao meio dia Tá ok Nós vamos mudar Aí a programação Porque as pessoas A maioria das pessoas Esse horário De 18 horas As pessoas estão na academia Não chegou em casa ainda Entendeu Tá no trânsito Enfim Tá Tem um horário De ocupação maior É que a maioria Do pessoal sai do trabalho E tem outra atividade A fazer Então o horário Meio dia É um horário melhor O pessoal Já está almoçando E eu acredito Que a audiência Fica melhor No horário De meio dia Ok Então Nós vamos mudar Pra meio dia E vamos trazer lives Também de todo E qualquer lugar Os eventos Vai acontecer Vai acontecer um evento Aqui agora Dia 1º de outubro Aqui na praça mesmo A largada vai ser daqui Vai ser daqui Desse lado de cá É o MTB XCAM Mountain Bike Serra Geral O que vai acontecer Vai acontecer aqui Largada e chegada Na praça da matriz Dia 1º de outubro Se você não se inscreveu lá Escreva aí Que é um mega evento De mountain bike MTB XCM Serra Geral Vai acontecer aqui Largada vai ser Bem aqui Onde é que eu estou Geralmente é aqui Largada e chegada Tá vendo Lá a galera Jogando a capoeirinha Tá bem embaçada Aqui Vocês estão vendo A casa da luz Vou sair daqui Legal hein Praça muito bonita Ficou muito legal Nós vamos falar também Da praça A história da praça Também Voltar Aquelas lembranças Antigas Do São João Como era o São João Aqui Antigamente tinha um redondo Aqui no lugar da fonte Tinha um redondo Aqui Aqui onde 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 começou aí Os blocos juninhos Deu início Aqueles blocos juninhos Tinha um redondo Aqui antigo Então com a reforma Da praça Ele foi removido No lugar dele Ganhou-se aí A Fonte E onde tem a fonte Do outro lado Ali onde é que o pessoal Tá jogando a capoeira Tinha uma rua Passar Passar uma rua De fronte A igreja E de vez em quando O pessoal liga a fonte Aqui a fonte Tá funcionando De vez em quando O pessoal Dá uma ligadinha Nela aqui Mais um final de semana Lembrando que amanhã Nós vamos Estar ao vivo Lá da feira O pessoal gosta muito Da live da feira Amanhã de manhã E no domingo Vamos ver se a gente Faz uma live Também em outro local Nós também vamos Voltar a abordar O assunto Lá da Lagoa Da Valle Do Boi Onde os peixes Também estão morrendo Da continuar Mortandade de peixe Lá no local E a gente vai voltar E a gente vai voltar lá Para falar a respeito Desses peixes Da nossa página Você pode aí Tá observando Vendo esse vídeo Assistindo Sobre a reforma Do Estado Municipal E hoje à tarde Nós estivemos Lá no campo do Bahia Registrando lá Um voo Um clipe aéreo também Logo abaixo desse vídeo Você encontra Dentro da página O clipe aéreo Do bairro Alexandrino Aqui em Macaúbas Mostrando aí também Tem a rodoviária E também O campo do Bahia Nós vamos ficando por aqui A todos Boa noite Bom final de semana Fiquem com Deus E até a próxima gente A todos Até mais